Em dezembro foi aberto no MAPA, que é no Ministério da Agricultura e Pecuária, os projetos e maquinários. Nós fizemos algumas vias de estradas vicinais, maquinários, foi tudo cadastrado. Teve um novo programa em dezembro com um valor maior. E nós fizemos esse cadastro através de parcerias, de parceiros que nos auxiliaram. Fizemos um cadastro de 20 milhões de estradas vicinais para a região do Arara. Fomos contemplados com a metade já passando empenhado. Então, a gente teve uma conversa com o ministro, Carlos Fávoro, que é o ministro da Agricultura e Pecuária. E ele nos fez o compromisso de ajudar Alto Garças, porque ele tem um compromisso com Alto Garças. E cumpriu, a gente fica feliz porque ele cumpriu. No dia 30 de dezembro, ficou empenhado 9 milhões e 450, mais ou menos, 9 milhões e meio para as estradas vicinais, aqui no município de Alto Garças, da região do Arara. E por isso a gente destacar justamente esta região do Arara, né? Porque a gente sempre fala ali das reformas e manutenções que acontecem ali para a região do Garças. Mas a região do Arara também é uma renda importante aqui para o nosso município. Sim, com certeza. Nós temos aí uma extensão grande de AGs municipais e as estaduais, quando a gente tem que estar fazendo toda essa manutenção, aqui com a equipe da Secretaria de Infraestrutura, mas a gente não consegue atender todo mundo. Então, às vezes, tem lugares que fazem um paliativo. E a região do Arara é uma delas, né? Por conta da falta de cascalho, a dificuldade ali de parcerias. Então, a gente acaba fazendo um paliativo mesmo e não fazendo um serviço que teria que ser feito, de levantamento de estrada, os acessos às águas, enfim. E aí, aproveitando esse projeto, né? É um projeto que o Ministério abriu para os municípios e nós corremos atrás, né? E, graças a Deus, fomos agraciados aí com 9 milhões e meio, que já dá para iniciar um bom serviço na região. Então, agora o próximo passo, como já ficou empenhado, agora a gente termina os cadastros, né? O engenheiro já veio aqui essa semana, estava aqui, ficou segunda e terça, fazendo todo o levantamento, onde vai ter que fazer drenagens, enfim. Que a gente faz um cadastro meio geral e depois ele é minucioso. E, agora, é um passo de contratar a empresa, porque esse serviço é terceirizado, não é o município que vai fazer. Esse recurso, esse projeto é para se terceirizar a empresa para vir e realizar o serviço. E a gente vai estar dando andamento nisso para logo iniciar essa obra ali na região. Ou seja, com essa outra empresa, o município fica com duas mãos de serviço, podendo, à parte da Secretaria de Infraestrutura, atender os outros setores aqui da cidade. Exatamente isso, né? Com isso, nós conseguimos, daí, estar dando a manutenção nas outras vias, não se preocupando com aquela região, porque ali vai estar sendo feito pela terceirizada. Obrigado. Obrigado.